Essa é minha rotina quando eu volto da escola Chego em casa bem cansada, o dia hoje foi agitado Falo um oi pra minha boneca e para os meus bichinhos Ai, tô cansada Pego meu pijama que eu deixo amassado embaixo do travesseiro E vou para o banho Um banho bem gostoso Tiro meu óculos e solto meu cabelo Tiro meu óculos e solto meu cabelo Gente, a minha mãe deixa o shampoo no chão Porque o suporte é muito alto E eu não alcanço Quem adora cantar e dançar no chuveiro? Deixa aí nos comentários Agora eu vou me trocar Agora estou prontinha Ah não, falta pentear o cabelo Hum, me deu aquela fome Vou jantar Como vocês sabem, eu não gosto de feijão Mas como algumas verduras, frutas e legumes E o meu suquinho, hum, adoro Agora de barriguinha cheia É hora de fazer minha lição de casa E aí E aí E aí E aí Gente, como os móveis do meu quarto ainda não estão prontos, eu faço a minha lição aqui na mesa. Prontinho! Terminei a minha lição e agora eu vou brincar. Como tá um pouquinho friozinho eu vou pegar meu roupão. Um dos meus brinquedos favoritos é o Lego. Eu adoro brincar de Lego. Um dos meus brinquedos. Você parece tanto comigo. Um dos meus brinquedos. Um dos meus brinquedos. Um dos meus brinquedos. Porque já tá tarde. Coloco a minha bebê e os bichinhos na ponta da cama. Um dos meus brinquedos.